Música O prédio 74C do campus da UFSM foi apresentado à comunidade acadêmica. O prédio é a sede da administração e direção do CCSH, o Centro de Ciências Sociais e Humanas. No primeiro semestre de 2012, o curso de administração irá ocupar as nove salas do prédio, além do laboratório de informática, do auditório e do espaço administrativo. Nós estamos começando a habitar o prédio 74C, a direção do centro veio para cá no início de outubro e agora nós preparamos as instalações para a grande área de administração, que vai começar a ter aulas aqui no prédio 74 a partir de março do ano que vem. A grande área de administração já se move para cá ainda no mês de dezembro. Nós vamos ter aqui um auditório, várias salas de aula, espaços administrativos muito mais adequados do que o que nós tínhamos no centro da cidade de Santa Maria e esse é o primeiro movimento, esse na verdade é o segundo movimento. O primeiro movimento foi a vinda da direção do CCSH, o segundo movimento agora em dezembro, a vinda da grande área de administração. E aí nós esperamos a conclusão do restante do prédio 74C, que ainda está em andamento, do prédio 74B da Biblioteca de Humanidades para que nós possamos, num futuro muito próximo, quem sabe em 2014, nós termos o CCSH unificado na cidade universitária. Por enquanto, o prédio 74C está parcialmente concluído. Nós temos, para além daquela parede que se vê ao fundo, aquela parede mais tarde será aberta, porque há lá atrás uma outra obra, esse prédio que vocês enxergam ali, a parede é apenas a metade do prédio 74C, então a partir do outro lado que virá depois da conclusão do prédio 74C, nós traremos também as ciências contábeis, nós traremos a economia do centro da cidade de Santa Maria. No prédio 74B, aqui à minha direita, virá a grande área de psicologia e de relações internacionais e num futuro próximo também a comunicação vai subir a rua ali do prédio 21 e vai vir para instalações bem mais modernas e adequadas. A apresentação do prédio contou com um recital composto por três peças corais. O recital é dos cursos de música da UFSM. O reitor da universidade participou da cerimônia e destacou que o prédio 74C é um marco na história da UFSM. Bom, esse era um sonho antigo do Centro de Ciências Sociais e Humanas, fazer a unificação dos seus espaços. Não só aqueles cursos que estão lá no centro da cidade, mas também os cursos que estavam espalhados aqui no campus, como era filosofia, arquivologia, comunicação social. Então nós estamos iniciando agora a concretização desse sonho. E está sendo muito bom, porque o Centro de Ciências Sociais e Humanas é o nosso maior centro em termos de número de alunos e trazer eles para um espaço unificado e podendo usufruir do que é ser universidade, conviver com esse espaço universidade, com certeza vai trazer uma melhoria ainda maior para essa formação humanística dos nossos estudantes. Na verdade, as coisas acontecem aqui, as coisas acontecem na cidade universitária. Aqui é que nós temos o clima, o ambiente de uma verdadeira universidade. E nós temos que colocar esse compromisso institucional acima de qualquer outro interesse particular, de qualquer outro interesse pessoal. Aqui é a Universidade Federal de Santa Maria, aqui nós temos instalações mais modernas, mais adequadas, aqui nós podemos ter efetivamente um entendimento entre a grande área de humanidades, podemos ter uma interdisciplinariedade, podemos ter um diálogo amplo entre todas as áreas do nosso centro. Isso vai acontecer nesse espaço. É por isso que a unificação geográfica é muito importante. O prédio 74C proporciona a continuidade do processo de transferência dos cursos do CCSH do centro da cidade para o campus. Esse processo iniciou em 2005 com a inauguração do prédio 74A.